Então, pessoal, a ideia desse debate acho que faz parte do papel do distribuidor tentar buscar, não só junto aos fabricantes, é uma forma melhor de a gente tentar fazer negócio. Estou falando da parte financeira. Como tentar mostrar para os canais que confiam no trabalho que a ADN desenvolve, em tentar mostrar para vocês algumas outras oportunidades de negócio que existem em segmentos que são convergentes. Quer dizer, segmentos que lidam com tecnologia e que vocês, de um modo geral, já estão preparados, pelo menos bem preparados na base. Basta que vocês ouçam ou percebam as oportunidades que a gente tenta apresentar, quem sabe dias melhores virão. Até para o pessoal de automação comercial, que é o... Sou eu falando? Eu sei que fosse eu falando duas vezes. Até para o pessoal de automação comercial, aí com todas essas notícias de fim do ECF, a coisa parece um pouco desesperadora, mas existem muitas oportunidades. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar. A ideia, aqui a gente tem alguns fabricantes de automação comercial, tem fabricantes voltados para o segmento de AIDC, tem fabricantes de telecom e segurança, que é o nosso amigo aqui. O nosso amigo Isaac é o nosso diretor comercial, que fica na filial São Paulo, ele vai fazer a apresentação de todos e vai agir como o intermediador. Sim. E o fabricante de NoBreak, que atua aí dentro dos dois segmentos, automação, TI, telecom, segurança. E a gente convidou três revendas que nos ajudem nesse debate e a gente precisa da colaboração de vocês também. Uma revenda com origem na parte de telecom segurança, originalmente. Uma outra revenda que já atua há algum tempo na parte de segurança eletrônica, mas também atua em automação comercial. E uma outra revenda antiga, revenda de solução em automação comercial, que conseguiu enxergar alguma coisa interessante nisso tudo que a gente tenta mostrar. Então, vamos tentar tirar o melhor proveito. Isaac, por favor. Bom, boa tarde, muito prazer a todo mundo. Sou carioca, pelo sotaque, mas já estou morando em São Paulo há 20 e poucos anos. Então, semana passada a gente esteve reunido lá e a gente fez esse debate, ou a ideia do debate, lá em São Paulo, quando teve o Fórum da DNA lá em São Paulo. E lá teve uma... A gente teve uma repercussão muito boa, porque existe uma preocupação muito grande sobre o futuro do canal. E aí, quando a gente fala futuro do canal, a gente está envolvendo toda a cadeia. O fabricante, o distribuidor, a revenda, com tudo o que hoje anda acontecendo. O nosso fórum lá foi em abril, foi em março, nós estamos em agosto. Várias coisas aconteceram de lá para cá. E muitos já exploraram essa coisa do canal, o que está acontecendo em termos de políticas, como é que o canal vai ter mais margem para poder tocar seus investimentos, como é que o mercado vai se dar. Então, hoje a gente vai misturar um pouco do que é esse futuro do canal, como é que a gente enxerga, e todo mundo aqui participando, mas também com o interesse de abrir os olhos, ou abrir a cabeça, seja do pessoal que atua em segurança e telecom, seja do pessoal que atua em automação, para que haja uma visão de eventuais oportunidades que às vezes não estão aparecendo. Então, é assim que a gente vai tentar conduzir esse debate. Eu queria apresentar a Denise, porque já me falaram que eu não sabia quem era a Denise, e a Deise, que são da Sertel, o Jorge, da F Telecom, o Edno e o Floriano, que são da CST, são revendas que já atuam aí nos dois segmentos. Pelos fabricantes, o João, da MCM, o Fraga, estragado, ali da Interobras, o Marcelo Menezes, da Daruma, e o Cássio, da Roneo. E o objetivo aqui é muito mais a gente provocar um bate-papo com o tanto de preocupação que eu acho que todo mundo está tendo hoje em dia, margens, oportunidades de novos negócios, o país de uma forma geral, e a gente fala como distribuidor em nome de vários fabricantes, o primeiro, ou até agora, não andou como todo mundo imaginava que pudesse andar, não estou dizendo que está ruim, mas não é a mesma expectativa que todo mundo tinha no começo do ano. E eu vou tentar somente mediar isso aqui. O Dionísio, que é o mais forte, é o segurança, não é para ninguém brigar com ninguém, então ele vai defender qualquer coisa que aconteça. Então a gente vai procurar conduzir dessa maneira, só dei essa introdução, para que a gente possa entender isso. Eu queria começar com a Denise. Denise, uma das coisas... Oi? Ou a Deise, ou a Denise, tanto faz, eu estou escolhendo aqui aleatoriamente, mas primeiro as damas. Quando a gente fala em oportunidades, e aqui você tem um público, óbvio, de segurança, mas também tem um público de automação. E hoje o que a gente percebe cada vez mais, com toda essa discussão, ou rumores, vamos dizer, das ECF, o fim do ECF, a continuidade dele, mas na verdade eu acho que existe uma chance de todo mundo entender novas oportunidades. Como é que você vê isso voltado para um público de revendas de automação, que elas possam enxergar que isso, a parte de segurança, a parte de telecom, como negócio, de uma maneira macro, possa ser uma oportunidade para todo mundo que está aqui. Na verdade, nós somos do segmento de segurança eletrônica, nós atuamos na automação comercial. Exato. É só... Exatamente isso que eu estou provocando. Você, a revenda atua em segurança eletrônica, e as empresas de automação são muito acostumadas a só voltar para a ECF, para a leitor, como é que você pode passar para eles como a oportunidade em segurança eletrônica seja uma oportunidade de abrir a cabeça para que essas revendas de automação, que é um universo muito grande, possam também aderir à área de segurança? Bom, a área de segurança hoje está um mercado muito inchado, nós sabemos disso. Mas vai atuar quem tiver competência. O que vai mandar é o domínio do produto e a competência na execução do trabalho, na assistência técnica, naquilo que você pode dar ao cliente no pós-venda. Porque é esse que vai ser o diferencial. Hoje, todos os produtos são muito parecidos, tudo o que se oferece é quase igual, o que muda são as marcas e o que a fábrica pode dar de suporte para a revenda, para o distribuidor. E o que a gente pode oferecer de melhor é entender do produto, conhecer, saber lidar com ele, saber como oferecer, entender a necessidade do cliente e aplicar. Então, isso já é uma grande oportunidade do negócio, ouvir o que o cliente precisa e aplicar. Em termos de tamanho de mercado, em termos de oportunidade, você vê a parte de segurança como sendo uma real oportunidade. Muito grande, muito grande. Mas, como é um mercado que está em expansão e com muita visão, as pessoas visam o mercado como só de oportunidade. Tem o ônus e tem o bônus. Então, quem realmente dominar o produto e conseguir fazer um networking como esse com fábrica, distribuidores, vai conseguir se firmar dentro desse mercado. Não é só venda de hardware. Dionísio. Ainda dentro do tema do Isaac, aí olhando agora para um outro lado. A tua empresa é uma empresa, é uma revenda de soluções. Você não vende o hardware separado, você vende o conceito do produto, dimensiona o tamanho da solução que vai atender aquele cliente, faz instalação, faz treinamento, faz a parte de manutenção, quer dizer, toda a questão do pós-venda. Hoje, o que a gente tem visto na evolução dos mercados, TI um pouquinho mais na frente, junto com o telecom, automação comercial um pouquinho mais abaixo a nível de evolução de negócios. E a parte de segurança um pouquinho menos evoluída. Nós defendemos diante dos fabricantes que se deve ter uma política comercial que defenda os canais pelo perfil que eles têm. Então, eu acho que todos os fabricantes deveriam entender e conceituar direito o perfil de cada parceiro de negócio que ele tem. Então, eu tenho uma revenda de solução que muitas vezes se chama de integrador. Não é isso? Eu tenho uma outra, um outro tipo de revenda, se eu fosse classificar só em dois, que é uma revenda de oportunidade. Ele só vende o hardware, ele não sabe instalar, ele não sabe treinar ou não quer fazer. Ele é uma pessoa de oportunidade. E do outro lado, eu tenho as revendas ponto com. Então, você vê que eu estou indo aos extremos. A revenda ponto com é o que dizem que os caras só pela internet mandando ver de casa e vendendo preço. É diferente de vocês. Vocês vão lá, baixam no cliente, faz visita, faz aquela prospecção toda e tem que conseguir conviver com um cara desse. Como é que é a experiência de vocês? É um negócio legal? Não tem nenhum tipo de proteção para uma revenda no teu perfil? O fabricante não está enxergando isso? Como é que é? O fabricante não enxerga isso. Alguns reconhecem, mas não tem uma política diferenciada. E o cliente não está preocupado com isso. O cliente quer comprar preço e quer comprar o que dizem que vai acontecer, que é a imagem pela internet ou é o alarme monitorado. Mas ele não está preocupado com a qualidade do produto, com a qualidade da instalação, com o cabo que vai ser instalado, com a estrutura que aquela empresa tem para atendê-lo. Então, nós temos uma estrutura com 112 funcionários, a gente tem um departamento de consultoria e projetos, a gente tem uma assistência técnica pronta para atendimento em 24, 48 horas, sábados, domingos, feriados, dia santo, só não trabalhamos natal, ano novo. E o cliente quer me comparar com qualquer empresa que tem uma mochila e um celular e muitas vezes ele não tem nem endereço próprio. Então, o mercado está insuportável. Assim, eu não sei, até a nossa oração aqui é que a tecnologia avance o mais rápido possível para que essas pessoas que não vão conseguir acompanhar, o próprio mercado vá atirando naturalmente. Só que a probabilidade disso é de pelo menos uns cinco anos. Enquanto isso, a corda está no pescoço. Deixa... Ou você desiste antes que ele resolva criar algum tipo de política e te deixe existir. Eu queria pegar o gancho do que você comentou. Uma das coisas que a gente tem explorado e desenvolvido e se preocupado bastante é um tema, é um termo que ficou muito forte, eu acho, mas que cada vez mais eu tenho tentado trocar com todo mundo que eu chamei de falência do canal. Não porque a empresa A, B ou C vai falir, nada disso, nem o fabricante A, B ou C ou nem o distribuidor A, B ou C, mas simplesmente por isso que você acabou de dizer, que é o desinteresse de procurar vender aquilo que não está dando dinheiro e vai procurar uma outra alternativa qualquer. Eu queria aproveitar esse gancho e mesclando a parte de revenda com fabricante, eu queria ouvir o Marcelo da Daruma, diretor da Daruma, Daruma que acabou de ser premiada nessa parte em termos pelos canais, como uma empresa referência em termos de política. Como é que você está vendo isso, Marcelo, que são assuntos similares, eu não sou um especialista na parte de segurança, mas isso que a Denise acabou de comentar, a Deise acabou de comentar, desculpa, é muito similar aos problemas que a gente vê na área de automação comercial, o tema, que é, bom, daqui a pouco eu compro uma coisa por 10, eu tenho que vender por 9, então eu vou procurar alguma outra coisa para vender. É nesse aspecto que a gente usa o termo de falência do canal e que nos preocupa como uma corrente que é um elo que é difícil de ser quebrado. O fabricante não vai ter condição de atender um país continental como o Brasil, o distribuidor tem uma função importante nisso e as revendas é quem leva essa mensagem para o usuário final. Marcelo, eu queria te ouvir um pouco, você já ouviu lá em abril, esse tema é um tema que tem sido recorrente, como é que você que acaba de ser, a empresa ser reconhecida por alguma política de canal, não vai me repetir o que o fabricante fez lá em São Paulo, eu fui fazer essa pergunta da política de canal para o fabricante, ninguém me avisou, o cara pegou, ficou uns 40, 50 minutos, não é Cássio, com o microfone na mão, não, não era o Cássio, não era o Cássio, não era o Cássio, mas enfim, Marcelo, eu acho que é importante porque eu gostei muito da resposta porque a situação, apesar de segmentos diferentes, é muito igual em termos de preocupação. Pessoal, boa noite, queria agradecer primeiramente a Dani pelo convite. Como é que eu vou falar de canal? Vou falar então particularmente pela Daruma e não em nome de todos os fabricantes, mas a Daruma hoje é 100% dependente do canal. se eu não tiver canal, eu vou ter que ter uma força de vendas muito grande. Então, a minha política comercial, ela não é a melhor, ela está em constante evolução, mas, num grau de confiabilidade, ela foi eleita como confiável e isso dá cada vez mais a certeza para Daruma, que a gente está no caminho certo. Eu dependo do canal e eu preciso que o canal seja remunerado para ele poder me dar contrapartida. se o canal não tiver margem e essa que é verdade, eu não vou ter margem. Quando alguém pede para baixar preço para negociação, porque meu concorrente está fazendo mais baixo, o outro está baixando o preço, sou eu lá na ponta, na primeira etapa que vou perder dinheiro, porque eu vou ter que baixar esse preço. Então, é ruim para mim como fabricante não ter um canal que goste de ganhar dinheiro. Mas também eu vejo tudo isso como cíclico. Acontece em automação. Se nós olharmos hoje num site referência aqui no Rio de Janeiro muito usado, Boa Dica, eu vejo uma gama de produtos da empresa que eu represento abaixo do que nós chamamos de política comercial. Por um número de empresas vendedoras que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço. Então, fica difícil. E nós queremos proteger o bom revendedor, aquele que investe, aquele que prospecta, aquele que vai bater na porta, que desbrava mercado. Não gostamos daquele que vai lá simplesmente depois e falar, eu também tenho, e baixa o preço e se contenta. Mas é cíclico. Hoje, revendedores experientes e tradicionais de automação cansaram de perder margens, de bancar uma estrutura com 120, 130 colaboradores, com veículos, etc. E estão partindo para outras frentes, segurança, telecomunicações, informática. Por isso que eu vejo que isso é cíclico. O que está acontecendo agora em segurança já aconteceu em automação, continua acontecendo. Talvez lá na frente vamos ter que inventar outra coisa. Agora, quem traz o revendedor para o fabricante é o distribuidor, que tem grande responsabilidade de quem está trazendo. E nessa hora, eu vejo de uma única maneira, é capacitação, com certificação, com selo. É capacitado, é certificado, está aqui o selo do fabricante, com mensagens no site de fabricante, na mídia impressa ou eletrônica que o fabricante distribui, só compre produtos com autorizados. Acredito que seja uma alternativa. Deixa eu aproveitar isso que o Marcelo falou, eu queria perguntar para o Fraga. Eu acho que muita gente aqui, talvez a maioria não saiba, na Frac, e eu vou aproveitar o gancho, que elas comentaram antes, que você falou agora, e queria perguntar para você, Fraga, o seguinte, existe hoje um subgrupo, hoje existe um grupo de distribuição na Frac, e eu, isso não estava planejado, mas ouvindo você falar, e essa colocação de uma empresa de cento e poucas pessoas, como é que ela se qualifica, como é que ela se iguala ou se diferencia, lá na Frac, nós temos um subgrupo dos distribuidores, das quais eu faço parte, a DD Mark, que é um integrador lá de São Paulo também, e a Scansource, através do Marcelo, também faz parte. A nossa discussão, a nossa responsabilidade, é trazer algum formato, algum modelo, de que apresentar aos fabricantes, porque só o fabricante, na minha cabeça, pode regular isso, que é a qualificação das revendas. Então, você vai ter a revenda de uma pessoa, você vai ter a revenda de dez pessoas, você vai ter revenda certificada de cento e poucas pessoas, mas tem que existir um mínimo para você poder ser uma revenda, e não amanhã qualquer um desenvolve qualquer pessoa, ele abre um CNPJ no dia seguinte e sai vendendo só preço. Fraga, você acha que isso é importante para os dois segmentos? ou seja, você vê oportunidades, uma vez que as empresas de automação queiram aderir, como o Marcelo falou, para segurança, telecom, OTI, ou vice-versa, pessoal de segurança, telecom, que queira vir vender a IDC, que queira vir vender a automação comercial, você acha que isso pode ser um caminho? Ou seja, que nós possamos, lá na frente, e eu concordo com o Marcelo que esses movimentos são cíclicos, qualificar as revendas e a partir daí entender que uma revenda que só tem uma pessoa, só estou conceituando, ela vai merecer um preço de 10. Uma outra que tenha uma estrutura, que faça um treinamento na Intelbras, que seja certificada e tudo mais, talvez ela tenha que merecer um preço de 8. A minha preocupação é que lá na ponta o preço seja 13, um exemplo, para todo mundo. O de 8 vai ganhar mais porque investiu mais. O de 10 vai ganhar menos porque não investiu nada. Mas o preço de 13 vai permitir que haja a sobrevida de todo o canal. É alguma coisa por aí, Flávia? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Lá se vão para mais de 25 anos nesse mercado de telefonia, interfonia, segurança, agora há pouco tempo, somente há 15 anos que eu comecei. O Márcio, que é meu diretor, foi meu funcionário na época de HDL. E eu gosto muito de conversar sobre, debater, debater sobre esses temas polêmicos. Nós temos uma cadeia, nós temos que tentar enxergar e não culpar somente o instalador, o pastel, aquele camarada que tem a pasta e o telefone, ou a revenda um pouco mais certificada, ou até mesmo o distribuidor ou o fabricante. A culpa é de todos nós, é o mercado. É a cadeia. É a cadeia. Eu acho que cada um tem a sua parcela de culpa. Os fabricantes sérios, onde você precisa dar treinamento, certificação, suporte, pós-venda, catálogos, então, você não consegue fazer isso com um preço de 10, você tem que fazer isso com um preço de 12. E aí, como o pessoal falou, não, não estou preocupado com nada disso, estou querendo comprar por 8. O produto, conforme foi falado, é bastante similar. Então, as revendas forçam os fabricantes, que forçam os distribuidores, a terem cada vez mais margens achatadas. Então, se nós não tivermos a fazer uma conscientização, não adianta vir aqui em um fórum e vamos apontar, eu acho que isso cabe a nós, revendas, fabricantes e distribuidores, criarmos, isso nós estamos fazendo dentro da ADN por esses próximos dias agora, criar um grupo de debate, entendeu, para resolvermos, tentarmos minimizar os problemas que nós encontramos. Volto a falar, não são só as revendas, mas também os fabricantes, olha, eu tenho aqui uma câmera 10, a tua câmera, pô, mas o camarada, o Xing LingYuan veio e está vendendo a 6, não dá para tu fazer a 6 e se tu não fizer, a revenda vai comprar de 6. Então, você tem que trabalhar muito qualidade, muita capacitação, muita indicação do fabricante, então existe uma série de, vamos dizer, de remédios a serem dados, entendeu, que poderiam minimizar essa, toda essa, essa situação que nós estamos passando. Tá, intercalando esse, o que eu estou pretendendo fazer aí de fabricante, integrador, Edno e Floriano, vocês, historicamente, são, senão eles vão achar que eu estou chamando de velho, são pessoas absolutamente conhecidas aí no mercado nacional, principalmente aqui no mercado carioca, como uma empresa que nasceu vindo aí do segmento de automação comercial, basicamente, sei que houve algum movimento no sentido de entender a oportunidade de aí descer, e mais recentemente em reunião com Dionísio, procurando entender o segmento de segurança, telecom e outras coisas. Como é que vocês estão vendo essas oportunidades novas, saindo um pouco do tema da política, para a companhia de vocês enquanto integradores, que sofreram tudo isso que o Fraga acabou de falar? Ou seja, vem acompanhando, e de novo, só reforçando o que o Fraga e o que os outros já disseram, eu de novo reforço o que eu falo da falência do canal. é uma empresa com expertise de anos em automação, procurando uma oportunidade no outro segmento, descontente com aquilo que tem encontrado naquele segmento mãe que iniciou a empresa. E vice-versa, pelo que eu vi aqui da Deise e da Denise, é a mesma coisa que pode eventualmente acontecer no segmento de segurança e telecom, procurando outras oportunidades. Então, o que fique bem claro quando eu falo da falência do canal, é exatamente isso, eu vou deixar de vender essa máquina porque eu tenho que comprar por 10 e estou vendendo por 9, então não dá mais para vender. Queria te ouvir, Edno e Floriano, sobre o que os levou a esse movimento que tem acontecido com vocês. Boa noite. Concordo com tudo que a Denise, Deise, comentou. A CST, ela nasceu em automação comercial, vive de automação comercial, até que passou por todos esses momentos da automação comercial, o boom, convênio 44, convênio 24, da caixa registradora, convênio 85, e agora o 0909, SAT, todas essas novidades que estão sendo publicadas, a gente acompanha isso a fundo. No início da automação comercial, foi bastante parecido com o que está acontecendo com segurança. Bastante parecido. Nós sempre focamos qualidade, atendimento, nós nunca focamos preços, não vendemos preços, a CST não vende preços, perdemos negócios por não acompanhar determinados preços. Tendo em visto o relacionamento que a gente tem com o mercado, com os fabricantes e com os distribuidores, nós sabemos, temos uma ideia de até quanto uma revenda de classificação de participação de mercado, ela consegue pagar para saber se ela pode realmente arcar com aquele compromisso de preço que ela está se propondo no mercado. E, estrategicamente, eu sempre deixo chegar bem próximo. Se alguém tiver de morrer, que morra ele. Ele não sabe trabalhar. Ele vai morrer por preço. Essas mudanças do mercado de automação comercial nos levou a analisar a parte de CFTV partindo nessa área para a CFTV. E eu estou muito preocupado com esse negócio chamado CFTV. De investir nesse negócio e depois eu ter que tomar as mesmas atitudes que eu tive que tomar com a automação comercial. a gente tira nota fiscal de tudo, somos empresa constituída, pagamos impostos, temos uma gama de funcionários, responsabilidades em automação comercial, que todos que vendem automação comercial sabem. E CFTV, segurança, tem uma responsabilidade acho que até maior. Acho que até maior. Porque você mexe com segurança patrimonial e pessoal. O mercado, os nossos clientes, principalmente pessoa física que está muito envolvida com CFTV, com segurança, não olha esse aspecto, ele olha preços. Então, na minha opinião, isso pode ser mais caro para ele. E, em momento algum, os nossos colegas de CFTV, de segurança, pode ficar tranquilo, que a CST não vai bancar preços, não vai acompanhar as loucuras que o mercado faz. orientação que eu já dei, o Floriano, que é o diretor comercial, que cuida da unidade aqui do centro, e o Rafael, que é o diretor comercial, que cuida da unidade da Baixada, é que nós não vamos brigar por preço, o Dionísio. Nós queremos ser uma empresa respeitada também nesse segmento que a gente está querendo entrar. eu percebo que é uma preocupação constante de todo mundo que já falou, e tem um norte apontado, que para nós, como dever de casa, e quando eu falo nós, é nós todos, distribuidor, que eu vejo muito miopia entre nós distribuidores, fabricante e as revendas, no sentido da qualificação, porque esse talvez possa e deva ser um caminho que a gente possa nortear e balizar determinados níveis. Eu quero contar rapidamente uma experiência minha, se o Cássio me permitir. Não, você vai entender por quê. Eu fui executivo da Metrologic, que hoje é Rônel. E, na época, a gente, isso foi lá em 2099, alguma coisa assim, 2001, enfim, pôr ali, a gente se deparou, num determinado momento, Dionísio, que era distribuidor na época, Edno, que era distribuidor na época, a gente se deparou com um problema sério, que era contrabando ou importabando, e a venda via o Paraguai. Só lembrando esse fato. e eu me lembro que uma das condutas que a gente teve junto, através da associação, não através da empresa, e eu tinha na cabeça, Fraga, quando eu falei essa coisa do 8 ou 10, mas que o 13 continuasse igual, e eu respondia para alguns distribuidores, ah, se o fulano está contrabandeando, deixa ele contrabandear, deixa ele ganhar um real a mais, dois reais a mais, desde que eu garanta o mínimo que você precisa para a sua empresa. Porque em algum momento aquele cara ou ia sumir ou ele ia pagar a conta. Cássio, eu queria passar a palavra para você que convive com esses problemas da administração do canal, mas também eu vejo um esforço grande da Rony hoje no sentido de criar oportunidade e levar a mensagem de novas oportunidades para novos canais. Que no segmento de AIDC, de coleta de dados, o número de revendas capacitadas é muito, teoricamente, muito menor comparativamente à estrutura de automação comercial. Então, a Rony, hoje, na minha visão, ela tem duas preocupações. A de política, que ele já acompanha há bastante tempo, mas também cada vez mais atrair e mostrar uma série de oportunidades que a empresa tem em termos de produto para revendas que não estão no dia a dia e estão sofrendo, seja de segurança, seja de automação comercial pura. Qual é o teu recado para isso? Bom, alguns números que são interessantes. No Brasil, a gente tem, hoje, perto de 5 mil revendedores que atuam com produtos da Rony. 5 mil. Desses 5 mil, nós classificamos como valor agregado menos de 100. Bem menos. Na América Latina, você chama valor agregado? Desculpa. Empresas com capacidade de vender soluções, ou seja, de levar uma solução. Não é o BoxMove, não é aquela empresa. Bom, eu vou detalhar melhor, mas só para concluir. E na América Latina, são 450 revendas, frente 5 mil. Sendo que a grande maioria dessas 450, aí eu não tenho o número agora de cabeça, porque é um conceito um pouco diferente, quantos deles são capacitados a vender soluções? O que seria as soluções? E para onde que a gente parte? Primeiro, a Deise falou uma frase que é importante. Ah, o cliente só quer comprar preço. Tudo bem, a gente tem que atender o que o cliente quer. Está certo? Só que muitas vezes ele não sabe o que ele precisa, ele quer preço. Uma forma que a gente tem muitas vezes é criar o diferencial, o preço que o cliente julgue necessário. Isso está muito atrelado a oferecer valor. E para oferecer valor é exatamente o que vem a revenda de valor agregado. A direção que a gente está colocando é o seguinte, não é ser tão extremista quando o Ed não está sendo aqui, que vou pegar e vou pegar outro mercado. Lógico, nada contra vender segurança, porque eu acho que os mercados estão sendo congruentes até. Mas é o seguinte, eu acho que a coisa mais importante é entender. Nesse elo todo, o conceito é, eu já estou no cliente, eu o revendedor, não é vocês, eu já estou no cliente, o que mais que eu posso agregar para esse cliente, além de vender caixa, ou seja, vender aquilo que ele já sabe, aquilo que ele precisa, vender, a maioria desses 5 mil revendedores vendem um leitor de código de barras por mês. Isso é uma média estatística que nós temos mesmo, tem vários, um, um leitor. Isso é valor agregado? Não. Onde eu me diferencio? É oferecendo alguma coisa a mais, onde o cliente me reconheça com o valor, vai querer pagar o preço justo por aquilo. É preço? É. E uma coisa que ele não consegue comparar, que é o serviço. Então, o serviço que você presta para o cliente não tem comparação. Você oferecer uma, você oferecer uma caixa para o cliente, é uma coisa, ele pode pegar no Buscapé, em qualquer site de busca, ele vai comparar. Agora, o teu serviço, ele não vai. Para isso, a gente está então trabalhando nessa parte também da certificação, quer dizer, credenciamento de revendas que vão ter que fazer um investimento, vão ter que mostrar capacidade, vão ter que treinar todo ano, pelo menos uma pessoa da sua equipe comercial com a responsabilidade de replicar, etc, etc. Ou seja, um procedimento que requer um investimento. Requer mais do que aquele revendedor que todo mundo fala, que está de pijama, trabalhando em casa pelo telefone, e vendendo. Nem o pastel, porque o cara está de pijama. Mas a gente tem que respeitar que esse mercado também existe. E a realidade é, ela existe. É a mesma coisa que ser contra a venda pela internet. Gente, não dá para ser contra, ela existe, a gente tem que encarar isso de frente, mas cada um tem que buscar o seu diferencial. Da mesma forma que vão ter clientes que não vão reconhecer valor agregado nenhum naquele revendedor que saiu daqui, foi até a Baixada Fluminense, durante várias semanas, todo dia, bom, a Baixada Fluminense nem é tão longe, mas vamos pegar alguma coisa mais longe, vai interior, aí tal. Fez todo aquele trabalho na hora de comprar, o que o cliente faz? Bota uma RFP na internet, vende o menor preço. Existe esse mercado? Existe. O fabricante tem condições de apoiá-lo? Dentro de certo limite? Tem, tem. E é o revendedor que tem que saber reconhecer isso. A gente tenta, na medida do possível, ser solidário. Credenciamento é uma condição. A segunda condição que a gente pode trabalhar é o seguinte, é um tiro no pé do fabricante, mas é necessário. É um diferencial de preço para aquele que está fazendo o trabalho justo e correto diante do cliente. Eu abro mão de parte da minha margem para deixar esse revendedor com um pouco mais de poder competitivo. caso a caso, negócio a negócio. Então, essa é a estratégia que a gente tem traçado. E em termos de oportunidades, só para tentar ser mais breve, mais importante, eu já estou dentro do cliente. O que eu posso oferecer para ele? Desde seis anos atrás, todas as apresentações que eu tento fazer têm tentado mostrar alguma coisa fora do leitor de código de barra. Não é que eu não queira vender. Gente, isso aí é o produto mais importante hoje? É. Para nós até é. mas a parte de mobilidade, agregar isso com soluções, mesmo as soluções de segurança, ou seja, fazer uma composição que atenda o seu cliente, isso é uma solução. Mobilidade é uma coisa que, o que eu estou dizendo? Coletor de dados, essas coisas todas. Isso é uma tendência mundial. Se você observar a tendência mundial hoje, todo revendedor, inclusive de informática, parte para essa linha. As oportunidades estão aí. Eu acho que aí é o grande gancho, o grande caminho que está à disposição de todo mundo. O mais difícil vocês já têm, é o cliente. O cliente está na mão de vocês. Um grande recado é que às vezes você já está dentro de uma casa e vídeo, de repente está só olhando o frente de caixa dele e tem muita segurança para ser desenvolvido, muito recebimento, expedição de mercadoria para ser controlado e é interessante de novo a coisa da qualificação da revenda. Pior, Isaac, só para concluir, muitas vezes o cliente nem sabe que ele tem aquele problema ou ele nem sabe que ele pode resolver e aumentar, porque o cliente também sofre disso, ele precisa de melhorar a margem, precisa de melhorar a margem. Você oferecer uma solução dele que ele controle com maior eficiência o recebimento, a expedição, o controle de estoque, é uma maravilha. Isso aí é retorno sobre investimento tranquilo. E eu acho que tem um certo tabu porque antigamente, por causa do dólar muito alto, essas tecnologias talvez fossem muito mais caras e não acessíveis. hoje eu vejo uma situação muito diferente, ou seja, a tecnologia é muito mais acessível para empresas que às vezes a gente está lá e não está enxergando o que pode vender a mais dentro dela. Jorge, você vem do segmento, você atua mais no segmento de segurança e telecom. Como é que você, no relacionamento que você tem via distribuidor, nos fabricantes que hoje você tenta representar ou tenta colocar, você compactua desse mesmo pensamento que está me parecendo o norte dos debatedores ou você também pensa que isso vai ou acaba se esgotando e também tem que procurar novas oportunidades em outros nichos? Boa tarde. Sou mais prático do que os discursos que nós ouvimos aqui, não que eu discorde, são exatamente coloquiais, mas existe uma coisa que nós no campo, porque a minha empresa começou com meus braços e está aí até hoje com o tamanho que ela merece. vejo que o fabricante principalmente e a revenda teriam que ter produtos que tivessem sustentabilidade e produtos que pudessem concorrer com o xinguiling que nós estamos falando aqui, que é a nossa preocupação. Produtos que tivessem condições de competir com a internet, que é uma realidade que eles também criaram para botar o próprio mercado, o próprio produto no mercado com condições. Penso que seja esse o caminho. Não seja só aquele moço de pijama que está lá porque ele tem que comprar em algum lugar. Ele não só roubou. E ele tem volume. Se você for ver, nós podemos ver nas lojas aí, tem volume. Então, ele comprou de alguém. Ou da revenda ou da fábrica. Bom, não podemos esquecer que quando a gente está dentro do cliente, a gente tenta mais uma vez, eles têm acesso à internet, nós lutamos contra isso, nós, e outros que são, atendem diretamente o cliente final, que é nisso que eu me baseio o meu discurso, perco qualidade quando eu não tenho o mesmo produto na semana que vem que eu vou comprar. Eu vendi para o meu cliente aquela ideia há seis meses atrás. hoje ele teve condições de capitalização, de ir lá comprar e já não tenho mais esse produto na prateleira. Eu tenho que ir lá fazer novo trabalho. E isso, eu estou falando porque o meu nixo de trabalho são várias casas de um conglomerado de uma cabeça meio difícil de trabalhar. Para vocês entenderem, o meu nixo é motéis e hotéis, está bom? Então, isso está na mão de poucos e eles têm muitas casas e é muito difícil trabalhar com eles, principalmente porque é palavra. Bom, então eu vendo para eles um produto que eu não vou conseguir entregar porque o fabricante tirou, porque o mercado mudou, porque o preço caiu. Para ficar competitivo com o mercado que nós sempre repudiamos, está certo? É o produto sem qualidade, com preço baixo, mas também sem qualidade. Então, penso que os dois mereceriam uma reflexão bem melhor além de criar campos. Porque quando o nosso amigo pensa de ir para uma área, eu penso que também tem essa na minha visão, porque a área está realmente lutando com falta de qualidade para quem está concorrendo com ele e que ele não vai conseguir de novo abraçar aquele cliente que ele perdeu por preço, mas esse preço está aí porque alguém colocou e colocou de maneira viu. mais uma vez, nós que estamos lá na linha de frente, dito por todos nós, sabido por todos nós, certo? Não temos esse respaldo de vocês. Ou seja, tanto da revenda que... Não, isso é com o fabricante. Três dias para trocar um produto, brincadeira. Trinta dias para ir na assistência técnica, outra brincadeira. Está certo? Enquanto isso, o nosso investimento, mais uma vez, além de pessoal, nós temos o próprio investimento do material que a gente não consegue o pós-venda dos dois lados. Sim. Não, está entendido, eu acho que a mensagem aí é procurar ter, não sei se é possível, mas é para isso que tem o debate, para que os fabricantes cada vez mais procurem de alguma forma em termos de qualidade do produto sem a perda dela, mas ter uma competição de eventualmente competir com como você citou aí do Chile. Eu digo o seguinte, nós temos uma linha de produto, vamos lá, o 15E, vou até citar o Intel, porque tem um pouco mais de abertura, aliás já discutimos sobre isso, temos 16E aí da Intelbras, que perdeu a saída da HDMI, até hoje eu não me conformo com essa ideia, porque, ah, eu não era econômico, poxa, como não? Quantos mil foram vendidos? E coloque no preço que dê para a gente comprar, mas que esteja lá. E o, se for o caso de competir com o outro que é muito barato? É, eu, já vou te passar a palavra, Fraga, eu acho que só está corroborando com o que eu falei em termos da procura incessante, inesgotável, do fabricante nacional, mesmo que representando alguma multinacional, esteja sempre procurando combater essas, eu vou chamar o termo de oportunistas, principalmente no ramo que você atua, às vezes você fez um trabalho de seis meses atrás e de repente quando é para acontecer ou demora três dias para entregar, com relação ao produto específico, vou passar a palavra ao Fraga, só como um direito de resposta, e isso que é o bom do debate, é dessa coisa de alto nível, porque daqui a pouco eu vou laçar a palavra aí para vocês. Fraga, diga. Você vê como é que os fabricantes são ágeis, conforme eu já tinha escutado essa sua solicitação, não só sua, como do mercado também, e a Intelbras já está incorporando, voltando a incorporar o HDMI, entendeu, nos próximos DVRs que estarão disponíveis daqui a um ou dois meses no máximo. Jorge, já valeu sua vinda. Valeu. Viu, Jorge, como é bom e se é a nível de debate, o que eu quero dizer é que não só, eu citei o Fraga porque penso que ele me deu a liberdade pelo tempo que a gente se conhece pelas diversas outras conversas que nós tivemos e foi até uma oportunidade dele vender um produto. Já comprei, tá? Bom, mas e outros produtos, tanto, não só no segmento de CFTV, como também na área de telefonia e telecom e acredito que na área de automação que eu não posso falar muito que é o meu sócio que cuida mais, mas que ele tem essa mesma dificuldade de você conseguir substituir através de uso, não, agora saiu o modelo tal, HP faz isso e todo mundo bota a mão para o céu para HP ou não. Ou não, no tempo é que vai dizer, fica aí a mensagem. João, de uma certa forma você abrange os diversos segmentos aí, por isso e propositadamente eu te deixei por último. Como é que você vê, uma vez que você está atuante nos diversos segmentos, como é que você tem visto esse movimento, o que você concorda ou discorda em termos do posicionamento, da classificação, da qualificação, política comercial, uma vez que você tem a oportunidade de atuar ou de oferecer em diversos segmentos de mercado? João, antes de você responder, só completando, dentro do que o Isaac te pergunta, eu, particularmente, tenho uma curiosidade bastante grande. só me permite uma coisa, o Dionísio faz parte do debate, porque eu ainda tenho pergunta para o Dionísio, não pensa que você vai se livrar e vai só perguntar e roubar no meu lugar aqui, não. Então, assim, é uma curiosidade bastante grande, até porque o segmento que você atua, dizem que tem um fabricante de cada esquina, dom breaks, fontes e estabilizadores. E eu vejo, assim, o produto MCM, ele é muito bem conceituado dentro do segmento segurança telecom. Sofre um pouco na informática, eu acho que do que você talvez responda, vai responder ao nosso amigo da F Telecom um pouquinho de produtos diferenciados, mas eu gostaria que você incluísse isso na tua resposta feita pelo Isaac, na pergunta, desculpe. Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar a ADN por esse evento fantástico, é a primeira vez que eu estou, a empresa tem participado, eu vim conhecer aqui no Rio, fiquei realmente muito surpreso. A MCM, ela está há 29 anos no mercado, e sempre já lá atrás com a preocupação da qualidade total. E sempre trabalhamos duro nisso daí. Começamos no mercado telecomunicações com os nossos equipamentos, os estabilizadores, os no-break, isolados. Nesse inteirinho, de lá para cá, muito treinamento foi dado, muitas vezes foi passado em campo, uma coisa que nós estávamos comentando aqui, a capacitação, foi uma coisa que nós sempre tentamos fazer e fizemos muitas vezes. Essa capacitação é estar junto através de um distribuidor, através do canal, que é essa interdependência que existe de cada ponto nesse canal do fabricante, até mesmo ao pastel, que o pessoal fala. a importância do fabricante gerar ferramentas para garantir a qualidade no final da instalação. Então, na época, era chamado o homem das casinhas, a gente provava por que não precisa de terra, o que é, o que não é. Foi um trabalho que nós fizemos constante. E, se ela ficasse só nesse mercado, ela estaria em uma empresa pequena, talvez não sobrevivesse. Nós tentamos explorar vários segmentos do mercado. Hoje, a MCM, ela não é só fabricante de no-breakers, nós temos fontes que estamos aí há 10 anos no mercado trabalhando, começamos a fornecer fonte para Daruma, para as impressoras fiscais, começamos a trabalhar no mercado corporativo, sentindo a exigência do que é um mercado internacional com relação à qualidade, com relação a certificações, com relação a homologações. a gente tem visto nesse tempo que o mercado tem se profissionalizando. Eu acredito que as empresas que não estão se capacitando, as empresas que um dia para o outro montam a tua empresa, põem um mochila nas costas e saem, vai realmente acabar, não vai conseguir mais ter isso. Como você falou com relação ao pessoal do Paraguai. Porque ela precisa de capacitação. a tecnologia, cada dia que passa, ela está crescendo mais. Muito, 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 muito rápido. E vai ser obrigação do fabricante, das ferramentas, para o distribuidor, para o canal, para que essa continuidade, esse elo, ele não vá à falência. eu acho que a única forma de sobreviver no mercado é o fabricante, o distribuidor, a revenda, porque é muito difícil, é muito caro o fabricante querer atender o consumidor final. Também é muito difícil o distribuidor querer importar. Porque tem muita coisa, do pós-venda, que tem que ter o suporte do fabricante. Então, esse debate é muito importante para essa conscientização que nós estamos tendo aqui, a importância do canal. e também envolver questão política, questão de impostos, questão de que isso, queira ou não queira, precisamos dessa barreira. Acabei de receber uma informação de que o IE dos NoBreaks passa a 20%. Isso vai melhorar bastante a nossa competitividade. Melhorar ou piorar? Melhorar. Melhorar. Porque antes era... Ela estava com 12% ou 14%. Então, quer dizer, com o PPB, você consegue ter o IE mais baixo, porque você vai comprar os componentes separados, o ICM mais baixo. Então, isso melhora a nossa competitividade. Acho que o governo está começando a se movimentar para que a gente possa manter a indústria brasileira. Nós já estamos com o problema hoje de perder a parte de P&D, que hoje é muito mais fácil você trazer um produto pronto da China ou comprar o ICKD e produzir no Brasil. Isso está matando o nosso P&B. Fica aí, é um outro ponto, um outro aspecto importante aqui desse bate-papo. Dionísio, distribuição. Só esclarecendo para todo mundo, eu tenho mais tempo de fabricante, ainda tenho mais tempo de fabricante do que de distribuidor. Eu, como fabricante, trabalhava com os distribuidores, mas eu não trabalhava no distribuidor. Então, ainda tenho mais tempo de fabricante do que de distribuição. Dionísio, você já está... Quantos anos aqui? 20. 20 anos aí de DGT e 11, 12 com o grupo DN. Por aí. E deve ter passado por diversos, usando a palavra do Marcelo, ciclos. E mais recentemente, porque nessa época você não tinha uma divisão de segurança e telecom, convivendo com todo tipo de revenda, com todo tipo de revenda capacitada ou não. Mais recentemente, com a de vento, que eu concordo com o Cássio, as revendas de internet, eu prefiro chamar assim, eu acho que também, e pegando o que o João falou, também tem um mito aí. Tem revendas de internet que gastam 50, 60 mil por mês só para aparecer lá no Google, em pesquisa, em desenvolvimento, que não são uma pessoa só, são 10, 12 pessoas. Tem aquele que está em casa de pijama, como alguém usou o termo aí? Tem. Mas eu concordo com o João. No tempo, fatalmente, essas revendas vão atender aquele um leitor que o Cássio falou. Só estou falando o conceito. Mas não vão vender o projeto que a Deise e a Denise precisam vender. Não vão ter a capacidade para isso no tempo. Ou seja, talvez o mercado os expurgue ou a revenda vai ser do tamanho daquilo que ele está fazendo. Ou seja, ele vai ganhar a margem da venda de um leitor. Mas não vai atingir o condomínio de nove blocos ou coisa do tipo. Dionísio, você conviveu com isso há muito tempo. E hoje, como executivo da DN, eu sei do sofrimento que a gente tem tido. Tanto na tentativa do desenvolvimento da revenda, quanto no relacionamento do dia a dia com o fabricante, pelo fato de ser um elo no meio dessa cadeia. Importante, conforme dito aqui por todos, porque não tem como, num país tão continental como esse, uma estrutura de venda que o fabricante tenha que ter para atingir o país inteiro. Pelo menos não nos produtos que nós vendemos. como é que você tem visto isso e o que você tem olhado para a frente de futuro e que conselhos você daria a todos nós que representamos aqui o elo, as revendas, os fabricantes. como é que você percebe isso? Não só na visão de DN, mas na visão de distribuidor. Poxa, longa, hein? Não, longa nada. Pelo que me falaram aqui, você tem mais ou menos uns 10, 11 minutos para responder. Se fosse contar em segundos, demorou mais de 20 segundos, é muito mais de 20 anos isso aqui. Não, Isaac, assim, não é fácil, né? A gente olhando pela ADN, que eu acho que é o maior patrimônio que a ADN tem, são os canais de vendas de tecnologia onde numa teoria ou num sonho daqueles meio maluco eu conseguiria trazer qualquer fabricante de tecnologia para aplicar nesse canal. Já que esse nosso relacionamento a gente tem tentado fazer sempre baseado na confiança, quer dizer, vocês confiam no que a gente internamente tenta escolher de oportunidade. Mas, de um outro lado, fica aquela preocupação, vou usar o seu termo, da miopia do fabricante, em não se preocupar em classificar com isso. Eu acho que você consegue conviver perfeitamente com todos os tipos de canais, seja ela uma revenda de soluções como o integrador, seja ele um pastel, não a de pijama, mas sim aquele cara de parte celular que ainda faz prospecção na rua, sendo ele a revenda de internet ou de pijamas. Muito dentro do exemplo que você deu de conceituando valores para que todos consigam trabalhar de forma equilibrada na ponta. O fabricante precisa de pelo menos um tripé, que é o que eu enxergo. O Xing Ling sempre houve. Antigamente a gente chamava de Paraguai, hoje o nome é Xing Ling. O Isaac, na época de Metrologic, e com certeza o Cássio, antes de Rôner, passava, sofria muito com isso. Na parte de AIDC, em projetos, o que devia ter de Moamba e derrubava um projeto inteiro não era fácil. Mas isso sempre vai existir. O que tem que se fazer dos fabricantes é procurar algum tipo de sindicato, de associação que consiga vocês juntos brigar contra o governo para ter um tipo de proteção como esse que seja o aumento do IPI para botar o cara um pouco mais distante e que dê fôlego. Mas o tripé está no pós-venda. porque vender é muito fácil. Eu vendo qualquer coisa. O difícil é manter aquele negócio funcionando quando o fabricante, ou seja, o teu fornecedor, não te gera uma retaguarda. Então, a nossa busca constante é isso. Eu acredito no produto commodities. Eu acho que existem perfis de distribuidores também diferentes. Tem distribuidores como distribuidor de TI que dentro do segmento de TI tem o moving box e tem um cara que consegue agregar valor. Dentro de automação comercial a mesma coisa. Tem o moving box e tem um carinha parecido com a ADN que se considera de valor agregado. É que precisam ser classificados diferentes. Não dá para hoje nós botarmos para dentro da ADN um produto para trabalhar com a margem que o distribuidor de TI aquele moving box trabalha. Porque está fora do escopo de trabalho que a gente quer fazer. Eu prefiro não fazer. Para ganhar aquela merreca é de novo. Eu estou fora. Entendeu? Eu acho que a gente tem uma capacitação e um ano de trabalho para ofertar o nosso know-how para aqueles caras que para aqueles fabricantes que tem produtos novos que precisam de canais novos que precisam ser conhecidos no mercado. E a gente já viu participando durante esses 20 anos que mesmo o cara tendo marca não quer dizer que ele vai vender bem determinados produtos. A marca é conhecida de todos mas ele lança um produto que ele põe no canal moving box e não roda. Todo mundo conhece. O curioso de tudo isso que foi falado ou está sendo falado é o ciclo. Então existe uma discussão muito grande entre distribuidor de volume e distribuidor de valor e eu acho que isso acaba tendo uma consequência para a revenda seja ela a revenda de uma pessoa só seja ela a revenda estruturada quando os distribuidores às vezes se matam entre si porque isso que o Dionísio falou às vezes o discurso eu sou um distribuidor de volume você fabricante que tem que gerar demanda você tem que fazer bom então tá bom se eu que tenho que gerar demanda eu que tenho que visitar eu que tenho que treinar eu que tenho que fazer isso então a tua margem que era 10 então agora tem que ser 2 não dá mais para ser 10 porque esse custo está passando para mim e eu acho que esse é um dos problemas que acontecem hoje e que acaba também passando para a revenda tá eu queria abrir oportunidade para vocês né que estão aí interessados e que promovessem algum tipo de pergunta quem quer que seja nada agressivo né realmente é só um debate consciencioso não precisa matar ninguém porra eu perdi aquele negócio então eu queria abrir a palavra para a plateia no sentido de que quem queira ou que tem alguma dúvida seja de política de canal seja de oportunidade que esteja pensando seja para o distribuidor se alguém gostaria realmente que alguém pudesse extravasar ou perguntar alguma curiosidade que tenha vamos lá essa oportunidade vamos a pergunta pode ser tanto para a fabricante quanto para a revenda quanto para o Dionísio só não pode ser para mim não boa noite meu nome é Alexandre sou da PEC Solutions na verdade eu queria fazer um adendo essa questão toda de problema do fabricante ou da distribuição ou da revenda nós trabalhamos com informática automação comercial e segurança tanto na revenda quanto na instalação na informática a gente tem um esquema do fabricante de mapeamento de oportunidade o cara que trabalha com valor agregado ele está trabalhando seis meses no projeto ele vai lá mapeia no fabricante aquela oportunidade que é dele e ele tem uma margem diferenciada para trabalhar aquele projeto específico na informática está sendo muito feito isso por todos os fabricantes entendeu então acho que é uma grande oportunidade de valorizar quem está fazendo o trabalho de campo é uma questão é eu pergunto aí aos fabricantes ou deixaria para alguém responder mais alguma coisa na continuidade hoje isso é feito não é feito quem quer responder dependendo do produto que você queira vou falar pela Intelbras com certeza meus amigos aqui também tem essa situação determinados projetos por exemplo o DVR híbrido hoje a gente consegue marcar olha eu estou nesse projeto então você o fabricante você avisa o fabricante o fabricante você avisa o distribuidor o distribuidor entra em contato comigo nós vamos lá fazemos o projeto e aquele projeto ali é teu tá então durante seis meses você tem total proteção de preço de tecnologia essas coisas todas semana passada eu estou fechando um DVR híbrido em um estaleiro em Angra dos Reis pela BIT 2000 que estava aqui hoje tá e eles chegaram para ir há duas semanas atrás entrou uma revenda no meio não também tem eu também atendo o estaleiro tal 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 me faz aí o preço calma eu estou trabalhando não eu preciso de preço eu sou capacitado pela Intelbras tu quer preço 30 mil para o outro é 18 eu te dei preço ou seja eu protejo aquele camarada ali eu acredito que alguns fabricantes façam isso não é em toda a nossa linha nós estamos falando dos projetos não não na parte de segurança para DVRs híbridos produtos específicos exatamente na área de automação me corrijam Cássio Marcelo eu acho que isso hoje está bem está bem disseminado né o mapeamento de oportunidades isso indica que a gente precisa divulgar melhor porque não mas isso é uma prática antiga muito antiga isso isso vem se adaptando acho que de todo mundo é evoluindo há muito tempo cada fabricante tem a sua regra para poder vamos dizer proteger dentro do que a lei permite você nunca pode obrigar um cliente a comprar desse revendedor isso é ilegal aliás isso é outra coisa que precisa ser debatida depois melhor o que é dentro da legalidade do processo porque lei foi feita para ser seguida não tem jeito mas dentro do que a lei permite existe acho que todo fabricante tem a sua linha de trabalho tem as suas regras por exemplo você no caso da Honeywell você aponta projeto você não aponta cliente senão todo mundo pega a página a página amarela nem existe mais essa frase te falei lá atrás agora já confessei que eu não sou tão novo mas bom sei lá o que pega hoje em dia o Google e colocaria então é por projeto por projeto e bem determinado e você tem que no nosso caso você tem que reportar isso constantemente para evitar que você se acomode e a gente por sinal utiliza até uma ferramenta que a gente até faz questão de divulgar para todo mundo a gente usa o Salesforce.com que é mundialmente conhecido é um benchmark de CRM para controlar isso mundialmente e auditado quer dizer se algum vendedor nosso interno for lá e falcatruar isso fica logado quer dizer você descobre então é totalmente seguro para o canal como é que você chama? Alexandre não esquece de amanhã mandar as oportunidades para o distribuidor e mapear tá Denise permite eu só fazer um comentário adicional a esse do Cássio lembra que eu te falei que eu não tenho experiência de ser Leandro Alexandre desculpa não foi fácil não tá para a área de automação você implantar um sistema de apontamento reserva de oportunidade não foi fácil principalmente porque você tem que pedir alguns dados para você poder cadastrar aquela oportunidade e a pessoa se recusava porque ela falava poxa mas aí alguém vai lá e vai vender direto então isso agora vou falar para vocês aqueles que não apostam não apostaram nesse sistema de mapeamento reserva de oportunidade são o que hoje estão perdendo os negócios aí ligam lá depois para falar poxa mas a pessoa foi lá e ela conseguiu um incentivo ela conseguiu condições melhores porque fez o apontamento então acreditem confiem se estão trabalhando com fabricantes independente de quais todos os que estão aqui são tradicionais eles não vão adotam se estão aqui porque trabalham com o sistema de canais não vão por causa de um negócio manchar a reputação com o revendedor como falei nós dependemos de vocês talvez seja um medo antigo de passar o nome e tudo mais Alexandre eu sou testemunha disso aponte aponte porque isso vai gerar para você uma proteção só que na Daruma nós não somos tão bonzinhos assim não é só 90 dias Denise eu queria te ouvir um pouquinho nesse tempo de encerramento que a gente vai ter eu ainda vou passar a palavra para o Dionísio qual é o resumo como é que soou para você porque você ouviu fabricantes ouviu revenda qual é a tua opinião qual é a tua impressão muda um pouco continua naquela mesma o que você acha que a gente pode evoluir em termos eu falei aqui da associação que tem um grupo de distribuição conversando sobre isso para propor aos fabricantes eu ia te ouvir bom os fabricantes eles têm não um privilégio mas eles já estão extremamente organizados são indústrias todas as que estão aqui são indústrias muito bem montadas e já com as suas estruturas bem definidas o seu mercado bem estabelecido eu hoje entendo que as revendas estão precisando parar de transpirar porque a gente vive muitos problemas do dia a dia e não para para se estruturar hoje eu sinto falta de uma mesa redonda com outras revendas para que a gente pudesse trocar a experiência porque as pessoas entendem que seria fazer espionagem com as suas empresas mas não é isso é a gente sentar trocar a experiência melhorar esse mercado nós temos cliente para o Xing Ling mas temos o cliente que quer comprar com segurança em todas as áreas aqui tem cliente que quer conversar com um bom nível entendendo que quem está fornecendo tem propriedade para executar aquilo que está tratando que vai ser executado e a gente sabe que tem revendas que trabalham com o suporte aí do Dionísio do Samuel que pegam aí o vendedor de vocês leva lá para especificar para fazer todo o trabalho no final ainda pede o suporte para terminar de fazer a instalação todo mundo conhece esse problema então as revendas que deixa eu te fazer uma pergunta acho que o nego vai me matar depois aqui mas eu vou fazer você acha que isso é não que se dane eu vou fazer a pergunta mesmo você acha que isso é um serviço porque você ouviu o Dionísio falando em termos de distribuidor de valor agregado distribuidor de volume você acha que isso é ou não um serviço que o distribuidor e aí eu não estou falando esquece DN deve oferecer é a primeira pergunta e se você achar que deve tudo bem se você achar que não deve se o distribuidor poderia oferecer mas cobrar por isso bom eu não dou esse trabalho a ele eu tenho que ter um privilégio por conta disso se alguma revenda o custo da venda dele é menor com você eu não posso pagar porque uma outra revenda está onerando a empresa dele então eu tenho que ter um diferencial quando eu sou tratada nessa parte comercial claro se ele vai prestar esse serviço se vai cobrar ou não eu cobro deles muito porque eu não dou esse trabalho a eles mas eu estou de acordo eu acho que falta aí para nós para nós distribuidores já vou te devolver a palavra que é da mesma forma que a gente fala de qualificação e tudo mais isso é uma coisa para nós distribuidores no nosso fórum que hoje está sendo a Frac discutir isso no sentido de que poxa a Deise e a Denise nem me ligam para vender um projeto então o custo da venda para vocês para mim é muito menor do que se eu tiver que o Samuca levar o pessoal dele fazer a instalação sei lá só estou chutando porque eu não conheço muito essa área mas eu acho que fica aí uma boa mensagem mesmo porque de qualquer maneira é um diferencial não com certeza é a questão também da certificação que pode medir aí quem é o cliente que tem ou não preferência ou pode estar numa posição melhor ajuda dos fabricantes alguns já fazem isso já oferecem uma série de treinamentos mas a a informalidade do nosso mercado contribui para que empresas que trabalham para manter todo mundo treinado enfim com um nível que a gente entende que seria o ideal quem trabalha com segurança e com automação está trabalhando com dados com informação de clientes você não pode ser irresponsável de colocar qualquer pessoa trabalhando ali naquele cliente você tem que proteger o teu cliente só que nem todos tem essa preocupação então a informalidade precisaria ser combatida eu não sei como talvez através de uma associação através de sindicato como já foi mencionado aqui eu defendo isso é muito difícil fazer uma reunião de sindicato eu já tentei fazer várias e não consegui no fórum de revendas no segmento de segurança eletrônica nós estamos prestes a ser publicado um estatuto da segurança privada não sei se vocês estão sabendo mas está para ser publicado quem é o padrinho disso é o Michel Temer que hoje é vice-presidente da república e foi uma discussão muito grande nós ficamos em vias de perder o nosso negócio porque a vigilância queria levar para ela a parte de segurança eletrônica então eu teria que me tornar uma empresa de vigilância para atender a parte eletrônica que não tem nada a ver com vigilância enfim são discussões que ficam embaixo do tapete a gente hoje não tem uma um canal aberto um grupo para expor esses problemas as dificuldades da revenda eu estou falando somente da revenda porque o canal aberto com os fabricantes a hora que você pega e liga para o Dionísio para o Samuel eu resolvo todos os problemas e não é porque eu compro muito ou pouco é porque eles colocam à disposição o canal para a solução daquilo que acontece eu gostaria de fazer uma sugestão de que a DN promovesse mais discussões dessa não apenas nesse fórum que vocês estão de parabéns no ano passado eu estive aqui também mas que a gente pudesse de uma maneira mais informal mais a miúde mensalmente talvez a gente se encontrar para falar de problemas do nosso setor deixa eu te fazer uma pergunta Denise a iniciativa desse tipo de debate você acha ela pode ser sincera não precisa você acha proveitosa você acha importante eu acho que é rico enriquece a cada um de nós como eu falei a gente vive tão mergulhado nos problemas da empresa do dia a dia de um cliente de outro e a gente não investe tempo em fazer crescer o mercado a gente tem que ter uma visão mais ampla uma visão de negócio e não apenas de um problema de uma dificuldade de um equipamento que está dando problema nós temos que pensar a nível de mercado como é que nós como grupo de empresas vamos influenciar cada cliente que a gente encontrar essa iniciativa você acha que deve partir de uma fraca deve partir de um grupo de fabricantes ou deve partir de um grupo de revendas ou ser promovido por um distribuidor a iniciativa ela deve partir de quem tem aí de repente os contatos eu gostaria muito de promover isso mas eu não conheço cada pessoa a gente está envolvido tanto na empresa no dia a dia chega lá oito horas da manhã e se envolve nos problemas e acaba ficando flácido você deixa passar então quando você tem um distribuidor ou os fabricantes ou qualquer outro canal desse que chama e promove essa mesa redonda eu acho que é bastante interessante e eu já vou te passar Fraga e vou te passar com um gancho do que ela falou entendendo que talvez a iniciativa da ADN seja uma iniciativa importante de promover um debate desse e já te passando a palavra Fraga mas você acha que há reconhecimento de valor numa atitude dessa da ADN? Muito muito Denise Deise a Intelbras através da parte de segurança não respondo pela Intelbras na parte de telecom network nem nada nós temos divisões e já há algum tempo com Dionísio nós temos discutido a criação dentro da ADN do chamado G20 são as 20 maiores revendas da ADN onde nós estaremos nos reuniando você vai salvar a Europa você vai salvar a Europa não, não é eu estou aqui assim fala ou não fala você fala aí fala você entendeu então isso realmente eu já fiz esse tipo de trabalho há muito tempo atrás lá em São Paulo deu muito certo com a preocupação não vai ser a Intelbras eu estou aqui como ajudar a ADN a colocar essa ideia em prática e participar de uma duas três reuniões entendeu eu acredito que por ADN ser uma empresa multimarcas entendeu ela tem que estar chamando A, B, C entendeu e discutir o que fazer para melhorar o mercado se nós vamos ter que capacitar se nós teremos temos que colocar isso se copiar isso aí isso aí é comigo tá vou para atentear amanhã fazer uma carta de apresentação da empresa dizendo que acertei uma empresa certificada pela Intelbras assim 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 assado entendeu e assinar entendeu porque para que em todas as suas propostas você não eu sou certificado esse aqui não é hoje nós não temos isso olha eu não sei como é que está na empresa de vocês mas nós estamos falando tanto de Rio de Janeiro de centro de negócios de fomentando uma série de eventos internacionais que estão vindo para cá eu queria saber quem é que está ganhando dinheiro com isso por favor me levanta a mão aí porque Denise até agora Denise eu tenho uma resposta para te dar você tenho ele vai falar que ela é São Paulo não não São Paulo primeiro não esquece que eu sou carioca ninguém ninguém por isso a ideia do debate porque deixa eu deixa eu deixa eu contar um pouquinho rapidamente a gente tem tempo já estouramos não tá bom é que ninguém saiu então agora vai do interesse do grupo aqui não deixa eu deixa eu dizer para vocês eu só sou um executivo na DN e por isso que o Dioniso me convidou porque como é que ele sendo distribuidor ele não poderia estar mediando o debate quando a gente teve a ideia de promover o debate ou esse tipo de debate foi uma ideia lançada por nós lá antes do início dos fóruns mudou como eu te falei porque o primeiro foi só sobre política de canal que vinha nos preocupando bastante e que esse vinha está errado vem nos preocupando bastante eu hoje tenho uma ideia do que vai acontecer no tempo eu acho também que é cíclico algumas empresas vão acabar sendo extirpadas distribuidores sofrendo as revendas em consequência e o grande beneficiário talvez o usuário final quando a gente faz esse tipo de iniciativa essa coisa tem que ser não pode ser uma iniciativa da Aruma ou da Metrológica ou da Intelbras e sim como uma coisa para a classe para a classe e eu quero que vocês saibam que essa preocupação ela veio conosco desde o início quando a gente o que a gente vai fazer nos fóruns independente do que aconteceu até o início do debate e aí a gente lançou a ideia desse tipo de discussão e que a gente tem avançado bastante ou tentado avançar bastante via frac porque aí não é ninguém é associação não é uma única empresa então isso a gente tem feito eu acho que cada vez mais você vê o Rio de Janeiro com o tanto de oportunidades que pelo menos são divulgadas eu acho que ainda não aconteceram eu acho que elas vão acontecer eu acho que mesmo o episódio da Olimpíada e nós ao vermos aquilo pela televisão nitidamente chama a atenção daquilo que é possível o tanto que pode acontecer para o Estado para a cidade principalmente e eu acho que isso é uma coisa importante em termos de preocupação para nós todos como sobrevida e sobrevivência das nossas empresas né é Floriano eu preciso te ouvir né você está aí quietinho eu sei que você não fala muito fica na sua mas tem aí anos e anos anos e anos de vivência né sem dúvida sem dúvida eu queria te ouvir nessa coisa porque você também viveu né os dois lados da moeda com a proximidade com o Edno você viveu os dois lados da moeda e essa relação com o distribuidor ou pelo distribuidor mas a relação muito forte sempre com os fabricantes seja multimarca seja um só né qual é o cenário que você está vendo sem dúvida não só como também já foi de fabricante né eu o Edno carreira solo na parte de distribuição junto com o Edno mais ele que estava focado mas o cenário disso isso vale para qualquer segmento né de mercado né é importante essa reunião sim eu acho que é muito importante através da do próprio CST com o Edno tentou-se fazer já um tipo não chegou a uma associação mas reuniões mensais com outras revendas né para tentar sentir melhor o mercado mas todo mundo está junto na briga mas infelizmente começou o negócio começou bem e começou a sair isso é uma coisa necessária esse problema do daquele lá que vai vender o importado ou que vai vender a internet isso vai existir vai sair um vai chegar outro né eu acho que o importante é no seu trabalho o foco você na sua empresa procurar ter uma estrutura conhecer o que você vende procurar negócios que você se sente firme que com credibilidade você vai continuar no mercado talvez aqueles outros vão diminuir a sua participação mas não tenho dúvida eu acho que o foco maior é você ter uma boa estrutura dar o atendimento pré pós-venda soluções está acompanhando o cliente o cliente acreditou em você então você nunca pode largar o teu cliente o cliente é o teu maior patrimônio então eu acho que o foco é esse se estruturar procurar parceiro você não está bem no início a gente sempre quer não quer depender dos outros a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas mas nós temos o apoio inicialmente de alguns segmentos novos no caso do CFTV inicialmente a gente está indo com muita calma dando prioridade a clientes da nossa carteira que já nos conhecem há muitos anos ele sentir que a gente tem que caminhar conhecer bem o que a gente está pisando para dali a gente começar a oferecer esse produto com uma facilidade mas eu acho que se você não se estruturar e não conseguir credibilidade isso vai sempre existir a gente vai estar perdendo você às vezes faz um trabalho chega alguém por fora por intermédio de alguém que chegou e você não pode perder nunca esse foco Deise você tinha me pedido a palavra não sei se alguém já falou por você o que você queria falar eu falo um pouco demais mas quando eu vejo assim que eu preciso falar mas eu estou nervoso o que acontece esse mercado nosso principalmente o nosso de segurança eletrônica no Rio de Janeiro vocês que andam no Brasil todos sabem é acho que o mercado mais pobre em relação a mentalidade das revendas é o Rio de Janeiro aqui não se tem uma estrutura um foco uma mente para se ir para um alvo para se ganhar dinheiro entende as pessoas querem vender mesmo que largue o cliente depois não importa então eu acho super importante isso aqui a gente realmente eu sou uma pessoa um pouco assim revolucionária eu nasci para mudar o mundo eu digo para os meus funcionários o seguinte olha só quando eu morrer vocês vão ver um monte de gente no meu enterro lá chorando dizendo o seguinte olha essa mulher ela fez alguma coisa nem que seja por ele mas eu não nasci para viver sabe arroz com feijão todo dia então eu acho assim é interesse de todos nós não é meu não é dele é da Intelbras é da Rony é do Dionísio todos nós vivemos disso eu vivo disso desde que eu nasci a empresa tem 45 anos quando eu nasci a empresa já existia então quer dizer eu como e bebo disso desde que eu nasci não sei fazer outra coisa então é interesse de todos nós se é interesse de todos nós temos que nos organizar e ver uma maneira de ganhar realmente dinheiro com isso de que o nosso trabalho seja um trabalho reconhecido que tenha frutos porque tem por vezes eu me sinto como não desmerecendo mas como o mercado de consertador de máquinas de lavar de geladeira aquele carinha que você chama está virando se a gente deixar vai virar isso e a gente não pode deixar acontecer isso nós temos empresas sólidas eu tenho lá 112 pessoas que multiplicado se cada um tiver 3, 4 pessoas são mais de 500 pessoas que sobrevivem daquilo ali então eu não penso na Deise eu não penso na Denise eu penso num todo é na minha empresa é no nosso segmento é defender aquilo que a gente construiu porque também existe aquela coisa do sentimento do patriotismo vamos dizer assim então que isso não fique aqui entendeu Dionísio que isso não fique aqui que a Intelbrais a Ronywell os fabricantes em si a gente consiga reunir e realmente tentar mudar e fazer disso um mercado profissional que é isso que a gente precisa para que a gente consiga sobreviver os meus filhos os meus netos os seus filhos os seus netos e a gente dando continuidade e realmente sobreviver disso o resto da vida bom, eu tinha que falar porque senão eu ia morrer antes de passar a palavra para o Dionísio alguém mais tem alguma consideração eu gostaria de aproveitar essa oportunidade é rica essa oportunidade é rica tem revendas tem fabricante tem distribuidor alguém quer fazer alguma consideração alguma pergunta bom em meu nome pessoal aí é pessoal não pela empresa eu queria agradecer a paciência pedir desculpas porque eu não sei fazer isso essa coisa de mediar e enfim me ferrei lá na primeira vez mas agradecer muito o entendimento de vocês por estarem presentes a importância mesmo que são opiniões às vezes divergentes e tudo mais ninguém aqui é inimigo na verdade pegando aí o gancho da Deise nós todos nos precisamos eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a classe evidente que o meu concorrente ele está ali ele faz parte ele não é meu inimigo né então queria agradecer o tempo de cada um de vocês a oportunidade de ouvi-los tá e queria passar a palavra aí ao Dionísio o dono da da cocada aí ainda bem que a conta já foi paga não legal pessoal agradeço gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes e queria deixar uma mensagem assim a DN ela realmente é um distribuidor de valor agregado a gente se sente desse jeito a gente quer ser desse jeito a nossa estrutura é mais cara do que os outros mas assim é importante que vocês acreditem um pouco no que a gente está fazendo e se permitam né se aventurarem de forma monitorada em outros segmentos né que você de repente olhou parece interessante mas você tem meio de a gente vai fazer sim desde aquela viagem acompanhada sabe de mão dada até que você se sinta segura de fazer né é a estrutura que a DN tem de 20 anos né então é isso obrigado Samuca quer mandar ver aqui aproveita pessoal obrigado aí boa noite a todos obrigado a todos se inscrever no Legenda Adriana Zanotto